Na prova de hoje, os participantes tiveram que se virar na cozinha com carnes exóticas. A disputa está entre Diego, Bruno e Rodrigo e a decisão está nas mãos e no paladar do chefe Bertolazzi. Os três pratos têm muita qualidade. Essa decisão eu vou tomar com 99% de certeza. E baseada também no meu paladar. Rodrigo. F*** you! Geralmente é um momento para mim de extravasar, de caramba, eu conseguia, porque realmente os pratos estavam muito bons. Rodrigo, quem você vai levar? Chefe, eu não posso deixar de levar o Renan, porque ele me levou na última recompensa. Vamos ver, hoje eu vou tentar atropelar o Rodrigo, não vai ser ele que vai me derrubar do stand-up hoje. O Renan não fez um prato que merecia estar perto de ter uma recompensa hoje. Meu companheiro de quarto, chefe, eu tenho muito carinho por ele. Preciso levar o Renan. Vocês podem ir então. Obrigado. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Eu nunca andei de cá. Acredito que nem o Renan. Eu acredito que eu vou morrer de rio com aquele mineirinho andando de cá. Eu sou um corredor fantasma, um corredor chistro. A Gilda dando largada. Não posso falar disso, não apanha em casa. Eu prefiro não comentar. Hoje eu quero ver quem é o melhor. Eu sou um cara que corra pouco, dá uma certa adrenalina. O Rodrigo é todo atleta, todo fit, todo corrida, competitivo. Chega aqui no kart e ele parece uma menininha pilotando, mano. Aí não. Não ferra, o Rodrigo. Ganhar do carioca é sempre bom, né, cara? Não foi na cozinha hoje, mas foi no kart, né, cara? A hora que o Rodrigo chegar, eu vou socar o nariz dele. Por quê? Porque ele fica usando o prato para fazer teste, que ele não gosta do prato da montagem. E usa 77 pratos. Da pique Zé Maria. Bom, senhores. Chegou? Chegou a criança. Não sei o que é pior. Matar o Siri ou o cheiro do Siri? Tá logo ali, ó. Sério, tomar cuidado porque ele dói. Você tá matando gente com eles? Diego tava todo com medo ali, correndo dos do Siri. Você desse tamanho tá com medo de um bicho desse, negão? Porra! Tá louco, cachoeira. O começo assusta, né, porque pode te morder, então fiquei meio assustado no começo. Segura, aí, ó. Andou. Segura. Quieto! Tá achando que ia ser fácil? Não é bom, não é bom. Fora que você tem que limpar 30 quilos para ter duas colheres de sopa de carne. Não é carroça não, menino. Acelera isso aí, Fih. Tirar sarro do Renan dentro da cozinha ou num brinquedo é igualmente prazeroso. Cadê teu molho Thunder agora? Ah, não. Foi muito bom o Rodrigo ter me chamado. Tava precisando dar uma distraída. O intuito ali no videogame era tentar destruir o carro do Renan, mas eu não conseguia. Vai ver, seu babaca. Ah, olha lá a vitória. Vitória, mineiro. Ó. Bom, vamos lá então pro menu de hoje, ok? Nas entradas, ostra com vinagrete, casquinha de siri e o camarão com flocos de arroz. Primeiro prato, risoto de gorgonzola e ervilha, spaguete alla carbonara e fagotini de camarão e palmito. Segundo prato, costeleta de cordeiro e manzo alla milanese. Sobremesa, crepe Suzette. Dessa vez, vamos fazer aqui na cozinha, porque vocês se lembram do pequeno acidente que nós tivemos no salão. Entenderam? Hoje o que pode dar errado no serviço é o fagotini frio ou a carbonara. Esses dois pontos têm que ser levados em consideração, porque já mandaram muita gente embora esse carbonara. Renan. Oi. Vou pegar tudo que é legumes. Tá, vou pegar as carnes. Hoje no pré-preparo eu fico com as carnes e a Mariana trabalhando com as guarnições. Eu tô separando a praça de risoto e massa. Parou, eu fiquei com a praça inteira de massa e risoto. Tá tudo medido já, gente? Ó, gente, a carne. A carne de cordeiro tá ali embaixo, limpinha, beleza. A carne, estão todas com o peso certo. Tudo ali é tranquilo, menos a casquinha de siri. Mas a casquinha de siri é uma coisa muito básica, que é só levar no forno pra gatinar. Então, não tem coisas que podem dar errado. Boa noite, o restaurante abre em cinco minutos. Boa noite. Rodrigo, se hoje vocês fizerem um bom serviço no jantar, você pretende comer essa colher? Não, chefe, eu uso geralmente ela pra provar. É que a última vez que alguém colocou alguma coisa aí foi o Léo, que colocou uma pimenta. Não, chefe. Leonardo, vejo que você veio temperado pro dia de hoje. Foi uma promessinha que eu fiz, mestre Bertolazes, caso a gente ganhe a prova, eu vou comer a pimenta. Comer essa pimenta? Traz ela aqui. Apenas um pedaço. Traz ela aqui. Não, vai lá, vai lá, começa. Ela tem que comer agora. Ah, não, cara, não é possível isso. Agora você é o único de cara, malandro. Rodrigo, você foi o vencedor da prova de hoje, então eu quero que você seja o líder dessa cozinha. Ouvido, chefe. E como líder, você vai começar separando as praças da maneira que você achar correta. Ouvido, chefe. A responsabilidade como líder, pra mim, foi clara desde o início. Eu coloco cada um na posição que eu realmente acho que vai executar um bom papel. Nas entradas eu quero a Mariana. Ok. Nas massas e risotos eu quero o Renan e o Diego. E nas carnes o Bruno. Tá ótimo, então. Boa sorte pra você. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Armando, já colocou as taças de Stolz importadas pela Pinheirense nas mesas? Sim, chefe. Cuidado com elas, hein? Pode abrir o restaurante. O restaurante é aberto para receber os convidados de mais um jantar no Hell's Kitchen. São apenas cinco cozinheiros para atender 50 clientes. Atenção primeira comanda, mesa três, quatro pessoas. Dois, duas ostras, uma casquinha de siri e um camarão. Dois isotos na sequência, um carbonara e um fagotinho. Ok. Dois cordeiros e dois milaneses. Ouvido? Ok, chefe. Quatro créditos sobremesa. E quantos biscoitos? Não sei, chefe. Nenhum, pelo visto. Biscoito. Um extra. Tempo, Mariana. Dois minutos. Ouvido. Vamos lá. Lembrando que nessa etapa do programa você não precisa ser ruim para sair. Basta não ser tão bom quanto os colegas. Quinze minutos já essa mesa, Mariana. Saindo agora, chefe. Nesse momento do programa, qualquer coisa pode ser muito ruim. A gente não pode errar em nada. Isso é muito tenso. Dá muita tensão. Parece fácil, gente, mas não é. É muito tenso. Mariana, vem cá. Oi, chefe. Não está inteiro empanado isso aqui. Olha o que tem de camarão sem empanar aqui. Aqui e aqui também. Vai. Deixa eu levar. Me licença, Rodrigo. É hoje. Você que tem que olhar isso, Rodrigo. Ouvido, chefe. Eu não sabia que tinha que empanar essa parte. Não vai acontecer nada. Deixa eu empanar ele inteiro. Ok. Ouvido. O jantar mal começou e o chefe não economiza nas broncas. Outro dia tivemos aqui a Praça é Nossa. Hoje é os três patetas. Será que alguém sai vivo da cozinha hoje? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada.